E aí E aí E aí o que tá fazendo a B pra eu? Corre? Correu com medo E aí Eita Zé eu fui lá na abê cara Pensei que tava pequena mas tá muito grande disse? Tá desse tamanho na boca da forma Vamos seguir pra lá agora bora Vamos tirar aquela beza Papai, que é bem enganosa, cara Vou pegar o material aqui pra não conseguir Tá coberto a queda de abelha Cuidado meu, calma meu Fala meus amigos, tudo bem com vocês, rapaziada Já estamos aqui próximo da abelha Fica ali do outro lado, viu, tá grande demais Eu tô assustado com o tamanho da abelha, viu Vamos acompanhar pra vocês verem Como sempre, no final do vídeo vai ter uma lozão pra vocês Os prints tá tudo aqui no celular Vamos acompanhar Essa abelha deve ter mel, mas aquela não foi tirada não Agora no inverno não Ela não foi tirada no inverno, então com certeza tem mel Vamos preparar, terminar de preparar aqui o fogo Eita, já pegou o fogo Pegou Tá bom Vamos dar um ajeitado na louca dela Fazer uma reforma, tirar a folha pra fora Bem tapadinha, viu, se ela não tiver mel Se ela tiver, já tira pra vocês verem Vamos acompanhar, o mata aqui tá muito verde ainda É pro baixo, tá, Zé, por ali? É Tem que ter a fumaça, né A roupa também tá aqui, ó Tá fechado no mata É onde, meu? Eu quero que ela feia na liga Eita, meu, bem que tu falasse, meu É grande Rapaz, bem que tu falou, tá grande Tá chegando bem o chame do mata Oxi, Zé Deixa eu vestir a roupa da apicultura Pois é, ela é pro detalhe da pedra, né A louca lá é monstra, né Você que trabalha com abelha, eu recomendo usar uma roupa dessa aqui Né, meu, a roupa de equipamento de proteção, né Tem que ter, né Vou vestir ela Tem que ter a roupa Tá calorão No final do vídeo vai ter a roupa pra ser um amigo Se for chegando também, não se esqueça aí, né Se é de ajudar a se inscrever, né Tá acompanhando também, galera E a fumaça tá aqui, pessoal Tem que ter a fumaça, né E aí, Zé, já? Calorão Vamos cuidar aqui Aqui o cabra tá protegido Tá quente, a gente ainda vai bater fava, né Fazer uma reforma nela Esse enxame, né Mas ela não Ela chegou aí esse ano A gente fez um vídeo nela, né Mas ela tava pequena Agora tá demais, né Chama muita atenção Porque é muito grande saber Tá pronto, Zé Bora É a fumaça, Zé Cuidado, Zé Que essa beia brava, Zé Mas ela tá equipada Segui pra ela Acabando muito, Zé Tá Tá na ficha, tá lá, né Tá 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 cheio na ficha lá Cuidado, po Toma Toma Toma, Toma Toma Agora eu vou aproximar o dextampal Ela ali trabalhando Essa loca aí é monstra Eu vou destampar E vou filmar dentro Dentro da loca Coisinha linda aqui trabalhando Tchau 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 Mas tá mansinha, hein? Olha aí, olha que a cabeça preta, olha aí que a cabeça preta, o enxame de abelha é muito bom, abelha boa, populosa, enxame, eu acho que ela aqui sendo no meio da natureza é melhor do que ela encaixota, porque aqui é a morada original dela, é o habitat natural dela na floresta, a riqueza de uma abelha é um enxame, um enxame bonito, o meu não veio pra cá porque ele esqueceu de trazer a roupa da apicultura, é galera, agora vou fazer uma limpeza, tirar essas folhas, porque isso aqui tudo em desce pra dentro, vou colocar um cheirinho de fumaça de nada pra ver se ela tem mel. Daqui a pouco vai ter o alô da galera, isso aí tudo é abelha que tá chegando do mato. Ó galera, a abelha tá seca, não tem mel não, nesse tempo já passou da época do mel, né? Mas tem abelha que pode ter mel, a abelha velha que nunca foi tirada, essa daqui mesmo nunca foi tirada não. Mas já que ela tá seca, eu vou fazer uma limpeza aqui nessas folhas, tirar essas folhas aqui ao redor e vou fechar ela bem fechadinha. assim ela tá mais protegida né? A casinha dela aqui. Não foi dessa vez que ela tinha mel, mas um dia, quem sabe né? que ela tinha mel, que ela tinha mel, que ela tinha mel. Corre. Correu com medo. Tem abelha aqui não, Danado. Tem abelha aqui não, hein? Tem capo? Manda um alô aqui pro Jani. Descrito no canal. Eita, hein mel. Tem abelha não não, correu velho. Abra aqui senão eu vou morrer de abafada. Abra aqui a roupa senão eu vou morrer, hein? Sem fogo, sem oxigênio. Sem oxigênio, né? Tira o alô na frente, porra, né? Toma. Tá filmando. Tá em pausa e filma aí o pirâmide. Tem maria muito quente, olha o tamanho da luva. É o meio de abelha, né? Tá filmando. É que não tem medo. Mas é, mudou no meu espinhaço, cara. Tudo certo em uma, foi? Alô, galera. Isso aqui é a luva de mel, ó. Com medo de um ferrãozinho de abelha de nada. Isso é a luva do que vai fechando as abelhas, irmão. Ajeitando a casa delas. Isso é a luva que eu quero ver. Vamos deixar um alô pros amigos? Mandar um alô pra Cauã Oliveira. Ele botou uma mensagem lá numa plataforma lá, meu irmão. Pedindo um alô. Tá dado um alôzão. Cauã Oliveira. Nosso amigo Albertinho também, né? Albertinho. Nosso amigo João Batista em São Paulo. Pedro da Construção em Remívio. Paulo Sérgio da Silva tá lá em São Paulo também, Zé. Duda Refrigeração em Santo André. Lá no ABC, né? Nosso amigo Gilberto, rapaz. Tá lá no sul de Minas. É ali coladinho, né? Só que é em São Paulo, né? São Paulo, coladinho no sul de Minas. Ele é sul-mato-grossense, meu irmão. E Renato Félix, Zé, é da onde? Tá lá na capital do estado do Goiás, Goiânia. Nosso amigo Renato Félix. Lá no Goiás, né? Os amigos, Zé, também, Zé. Estão acompanhando lá em Cajá, né? O Ilha do Cajá, ali próximo de João Pessoa. E lá na Serra do Catolé de Gurinha também. O nosso amigo Kaique tá lá também, viu? Nosso amigo Valdonílio também lá no Cajá, meu. Tá lá no Cajá acompanhando, né? Tá lá no sítio Riachão dos Coelhos. Cajá, Zé, é ali acima de João Pessoa na BR-230, né? É, próximo de João Pessoa já, rapaz. Nas margens da BR. É, Zé. E o nosso amigo Hélito Fernando tá lá no Rio de Janeiro, né? O Hélito Fernando tá lá no Rio de Janeiro. E o Hélito Fernando, Zé, ela é da região queimada, né? Queimadas aqui na Paraíba, né? Na Paraíba, próximo de Campina. Próximo de Campina Grande. Sim, Zé. Eu quero um abração pro nosso amigo Arthur, lá da Serra da Barborema de Campina Grande, né? Um abração pro nosso amigo Arthur. Zé do Mel Amorim. Zé do Mel Amorim. É quem é oficial. Tá lá em Lagoa do Ouro, no Pernambuco também. Nosso amigo Ricardo, tá lá em Barro, né? Lá no Ceará, né? É. Um fanzaço nosso. Tem o nosso amigo também, né? Maquinel, tá lá em Parnamirim, né? No Rio Grande do Norte. Nosso amigo Neo. Um abração pra todos os amigos aí do Rio Grande do Norte, pessoal lá de São José do Campeste, né, Zé, também? É. Meu amigo também José Vanildo Rocha, tá lá no Rio Grande do Norte também, né, Zé? Natal, né? Tá lá de Natal. Terra boa, Natal. Pessoal lá de Pernambuco, irmão. Tá acompanhando lá de Camutanga, Isaia, Cezinha. E é, né? Muita gente, né? Também tem o nosso amigo Ronaldo, tá lá de Solânia, né? Tá lá no Brejo da Paraíba, né? Ele pede um alô pra ele e pra esposa dele, José Ani. Sim, Zé, João Batista. A família toda lá acompanhando o canal, a família toda. O nome da esposa do João Batista é Joelma, né? Ah, é, rapaz. Joelma. João Batista, tamo junto aí. Obrigado aí por lembrar aí o nome da sua esposa pra gente deixar aqui um alôzão pra você. Deus continue abençoando você e sua família, João Batista. Tamo junto. Um abraço aí de coração mesmo, hein? Nossa amiga aqui também, é... Lenildo, está lá na região do Lágrima, no Rio de Janeiro. E é, né? Turma boa na Ilha do Governador também, hein? Pessoal lá na Ilha do Governador, se acompanhando o canal. Reginaldo Maciel também, irmão. Reginaldo Maciel. Nosso amigo Tiago Silva, Zé, irmão. Tá pedindo um alô aqui, ó. Manda um alô pra mim, Tiago, de Recife. Sou apicultor também, ele botou. Ele é de lá de Recife, né? A gente não é apicultor não, meus amigos. Mas a gente sabe o que é certo e o que não é, viu? A gente tem que andar ajeitando as abelhas e não tirar o mel dela todos e não tirar todos, né irmão? E não tirar as crias também, viu? Das abelhas. Tamo junto. Abração pra todos os apicultores do Brasil, né, Zé? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém. É gente demais aqui, cara. Nossa amiga aqui. Zé do Modesto. Tamo junto. Nosso amigo JB Motos também. Margarida Maria, tá lá na Serra do Cabral. Nelson B. Primitivo também acompanhando o canal. É gente demais, mano. Nos quatro cantos do Brasil, né? Eita, coisa boa. O pessoal lá de João Pessoa também tá acompanhando. Nossa amiga Alexandre, taxista. Eita, é bom demais, mano. O pessoal lá da Grande Recife também. Lá de São Loures da Mata, do Pernambuco. Pessoal de Timbaúba, de Caruaru, irmão. Tão acompanhando. Nossa amiga aqui João, lá de Caruaru. Também deixou um comentário aqui, pedindo um abraço. Tamo junto, meu amigo. O pessoal aqui, nosso amigo José Carlos. Tá lá em Feira do Santana, na Bahia, né, irmão? Que acompanha o canal também. É, né? Aí já tem outro José Carlos, que é lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul também. Que deixa... Pedindo um alô aqui. O pessoal lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O pessoal tá lá em Brumenau, irmão. O pessoal aqui pedindo um alô. Um abraço aí pessoal lá de Ingá, que tá em Brumenau, né? É. O pessoal aqui acompanha o canal. Nossa amiga aqui, João, tá acompanhando. Ele é lá de Cabedelo, irmão, na Paraíba. Um abraço aí pessoal lá de Cabedelo. Cabedelo que é Beira Mar, né? É Beira Mar. É a próxima mesma pessoa, né? O pessoal lá de Mamanguapa também acompanhando o ralo de Mamanguapa lá embaixo. O pessoal lá de Remis também. Bananeiras, né, irmão? Que acompanha o canal. A gente tem seguidor por todo canto, pessoal. Ceará, né? O pessoal lá da Indonésia, né? Também assisto. Lá da Itália. Fala aí uma palavra aí em Indonésia, isso aí. Não sei, não. Se eu for falar eu me enrolo todo. Mentirar me dizendo um negócio errado. Uai. Não é? Não pode não. Não pode não. Se eu falar aqui e dizer um negócio errado. Um negócio que entender que Deus defenda seja um palavrão, né? Não pode. É. Mas tá valendo, meus amigos. Quando você vira aí a abelha tá bonito em chame, né, Zé? Tá bruta, viz. Se ela tiver mel, ela vai pra dentro, pra detrás, né? Quando a abelha, pessoal, ela... Ela... A abelha tá com a cria na frente, assim, da loca. Aí você não seca. A gente não tira aquelas capas dela, não. Porque senão vai acabar com a abelha, né? A abelha tem mel, mas é pra detrás, ó. A gente não mexe daquilo ali, não, viu? Quando você vê aí. Pode acompanhar o vídeo da gente pra você ver. A gente não tira as cria das abelhas, nada, não. Acho legal demais. A gente grava os vídeos de dia. De noite a gente vai assistir. É show de bola.